Olha essa berinjela! Eu tenho certeza que você nunca viu nada igual. Ela é muito rápida de fazer, é muito fácil e fica incrível. O sabor dessa berinjela, com certeza, é a melhor berinjela que eu já fiz. Vamos aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu tô aqui pra ensinar receitas fáceis, práticas e descomplicadas. Bora pra essa receita que eu tenho certeza que você vai amar. Então bora fazer nossa berinjela. Eu amo de paixão berinjela, amo de qualquer jeito, mas essa aqui eu acho que é uma das minhas favoritas, com certeza. É um jeito super diferente, já me conta aqui nos comentários se você conhece. Eu tenho um Reels gravado aqui no YouTube faz um tempão, já pelo menos uns dois anos que eu postei. E por que não fazer um vídeo explicando melhor como fazer? Então aqui eu tenho duas berinjelas picadas, ó. Cortei ela nos cubos, assim, meio irregulares, tá vendo? Ela tá começando a escurecer, tá na hora de fazer. Quando a gente corta a berinjela, deixa ela assim, ó, sem nada, sem tempero, ela começa a escurecer. Então tem que cortar e já fazer, tá? Tem algumas pessoas que reclamam do amargor da berinjela, que quando faz assim direto, reclama que fica amarga. Eu não sinto esse amargor, eu gosto muito de berinjela. Então se você quiser, o que você pode fazer é deixar ela com um pouco de sal, passa bastante sal nela, deixa ela escorrer um pouquinho a água, numa peneira, e depois segue a receita normal. Como pra mim eu não sinto esse amargor, eu acho que ela é normal, então eu só faço direto. A gente vai começar temperando a berinjela com sal. Como o nosso molho vai shoyu, então eu não coloco muito sal agora não, tá? Pimenta do reino, eu gosto bastante de pimenta. Dou uma misturadinha aqui, ó, assim mesmo. Aí, gente, eu vou colocar um ingrediente aqui meio polêmico, que muita gente não gosta, muita gente fala que faz mal pra saúde e tudo mais. Então vamos combinar assim, se você não quer usar, não gosta, acha que faz mal, não coloca. Mas saíram vários estudos recentes que apontam que o glutamato monossódico não faz mal pra saúde, porque ele nada mais é do que um componente que a gente encontra em ingredientes comuns. Isso aqui é tirado da alga marinha lá, então eu vou usar porque eu gosto muito. E na culinária oriental ele é muito utilizado. Então eu vou colocar um pouquinho o famoso agnomoto, que a gente conhece, sabe? E eu vou colocar um pouquinho. Mas vamos combinar que se você gosta, você coloca, e se você não gosta, você não usa, que tá tudo bem. Eu já fiz essa receita sem usar e ficou uma delícia também. Então tá tudo certo se você não gostar de usar. Só não vale brigar comigo, combinado? Sem briga nos comentários. Vamos lá. Então eu vou misturar aqui. Opa, tá caindo a berinjela voando aqui, ó. Vou misturar bem. E agora o segredinho é, a gente vai colocar amido de milho. Pra cada berinjela é uma colher de sopa de amido. Aqui tem duas, então eu vou usar duas colheres de sopa de amido de milho. E agora a gente tem que envolver muito bem essa berinjela em todo esse amido, que vai formar uma casquinha crocante, assim, ó. Hum, fica delicioso, sério. Só misturar muito bem. Enquanto eu vou misturando aqui, eu já posso ir acendendo o meu fogo e ir esquentando um pouco de azeite, que poderia ser óleo também. Mas eu prefiro o azeite porque a gente não chega a fritar a berinjela, é só um pouquinho pra ajudar ela a grelhar. Então se você coloca óleo, acaba ficando o gosto, o sabor do óleo no seu molho, porque a gente não retira. Não é uma berinjela frita, sabe? Mas já queria deixar a dica pra você fritar a berinjela do jeitinho que tá aqui, é só fritar por imersão. Meu Deus, fica delicioso. Fica uma casquinha, fica incrível, ó. Então do jeito que tá aqui, ó, bem envolvida, tá vendo? No amido de milho, não tá sobrando mais amido, tá? Ó, ela tá... Porque o sal faz ela soltar um pouquinho de água, e aí a hora que você coloca o amido, ele gruda todo. Agora aqui na frigideira, uma frigideira grande, porque é bastante, né, berinjela, a gente coloca um fio generoso de azeite, ó. Vamos esperar tá bem quente, pra gente colocar nossa berinjela. Enquanto isso, enquanto o azeite esquenta, se você ainda não é inscrito no canal, dá tempo de você fazer isso agora. Então se inscreve no canal, que toda semana tem receita nova aqui. Deixe seu joinha se você gosta de berinjela, tá gostando desse vídeo. Assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e te entrega mais vezes, tá? Então ó, aqueci bem o meu azeite aqui, tem que tá bem quente, viu gente? Frigideira bem quente. Você põe a mão aqui, ó, você sente bem quente, é porque tá bom. Agora a gente vai colocar a berinjela. Não vou virar, porque pode ser que aqui embaixo sobre um pouquinho de amido. Então eu coloco com a mão, ó. Espalhar toda a minha berinjela aqui. Vai parecer muita, mas não tem problema, porque ela diminui. Conforme ela vai refogando, ela vai soltando o líquido, vai perdendo o líquido, e ela diminui e vai caber tudo na frigideira no final, tá? Então pode colocar toda aí, vai dar certo. Mesmo que agora ela fique um pouco uma em cima da outra, não tem problema. Logo você consegue diminuir isso aqui, ó. E olha lá o que eu falei do amido no final do pote, ó. Tá aqui, a gente vai fazer o nosso molho aqui nesse amido. Por isso que aí a gente não vira. Se eu virar aqui, ó, todo esse amido aqui, virasse assim o pote, esse amido ia ficar tudo aqui. Não é o que eu quero. Eu quero fazer o meu molho aqui, pra depois a gente usar na berinjela, ó. E agora a gente tem que ter paciência, porque esse processo aqui de dourar a berinjela, no fogo alto, leva pelo menos uns 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura aí. Dependendo do seu fogo, se ele é mais forte, se ele é mais fraco. Dependendo do tamanho da sua frigideira, dependendo da quantidade de berinjela que você tá fazendo. Mas a gente tem que dourar bem, pra ela ficar bem gostosa. Então agora eu deixo ela aqui, ó, paradinha, uns 4 minutinhos, depois eu venho e começo a mexer. Gente, deu aqui, ó, uns 4 minutinhos, já comecei a mexer ela. Você vê que algumas partes estão douradas, que é as partes que estavam pra baixo, ó a bagunça. E algumas não estão, que estão pra cima, né. Então agora a gente vai mexendo de vez em quando e vai deixando ela dourar aí. Se você sentir a necessidade de colocar um pouco mais de azeite ou óleo, pode colocar. Se quiser fazer com manteiga também dá certo, mas eu prefiro azeite ou óleo, ou óleo de ergelim, porque eu acho que o sabor fica melhor nessa receita, tá. Eu vou colocar um fiozinho mais, ó, de azeite, porque a berinjela, ela puxa muita gordura, né. Então a gente vai colocando, ó, vou mexendo assim a bagunça. Mas eu acho que é mais fácil de mexer assim do que mexer com a fuleira, ela é soltinha, tá vendo. Ó, e aí vai dourando. Deixa eu pegar aqui as que fugiram. Pronto. Quero tudo. Enquanto isso, que ela vai dourando aqui, vou preparando o meu molhinho, ó. Então aqui no pote que a gente misturou a berinjela, a gente vai colocar pra cada berinjela uma colher de sopa de shoyu. Então aqui tem duas colheres de sopa de shoyu, todo aquele amido de milho que eu juntei pra colocar na berinjela, sobrou um pouquinho aqui, ó, eu vou usar todinho, porque eu medi certinho as duas colheres de sopa, sabe. Então tem que usar tudo pra dar bem certinho. Pra cada berinjela, uma colher de sopa de amido, pra cada berinjela, uma colher de sopa de shoyu, tá. Quando você vai mexendo, fazendo seu molho, você vai cuidando da sua berinjela. Não deixa ela queimar, tá, ó. E aí junto aqui nesse molho eu vou colocar água, que tem 50ml de água, tá, 25ml pra cada berinjela. Aí eu solto muito bem o amido que ficou, ó, todo grudado aqui, ó, em toda a minha lateral. E esse aqui é o nosso molho que a gente vai usar daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai dourar bem a berinjela, nosso molho tá pronto. Vou passar esse molhinho pra outro pote, porque a gente vai ter que retirar a berinjela pra colocar o molho, tá. Aí eu posso retirar a berinjela aqui mesmo, nesse mesmo pote, pra não sujar mais louça. Pessoal, dá uma olhada. Foram oito minutinhos e a berinjela tá toda douradinha, ó, de todos os lados. Viu o que eu falei? Tem que ter paciência, mas vale muito a pena. Ela tá crocante, tá bonita. Agora a gente vai retirar a berinjela. Pode voltar aqui, não tem problema que você fez o molho aqui, porque depois a gente volta ela pro fogo. Vamos retirar a berinjela no mesmo pote que você passou o amido, sabe? E, gente, pra você experimentar ela assim, ó, tá bem quente, mas ó... Opa! Hum, uma delícia. Na mesma frigideira que a gente grelhou as berinjelas, sem lavar, sem nada, a gente vai colocar um fiozinho de azeite. Aqui tem cinco dentinhos de alho bem picadinho. Eu vou dar uma leve douradinha nesse alho pra voltar a berinjela. Se eu colocar o alho no começo, junto com a berinjela, o alho vai queimar. Não pode, tá? Então tem que ser depois, assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Com um pouquinho de azeite. E deixa seu alho ficar bem douradinho. Vou pôr mais um pouquinho. Essa frigideira é muito grande, né? E deixa o seu alho dourar. Pra ficar bem gostoso, porque é bastante alho. Eu tô usando cinco dentinhos de alho, tá? Mas também fica incrível. Vocês gostam de alho? Eu amo alho. Vocês já perceberam, né? A maioria das minhas receitas vai bastante. Porque, gente, dá um sabor na comida. Se você não gostar de alho e quiser fazer essa receita sem, tá tudo certo. Pode fazer, tá? Mas se você gosta, eu recomendo demais você usar, porque fica muito bom. E eu gosto dele douradinho. Então vou esperar ele começar a dourar aqui. Olha, gente, meu alho começou a ficar douradinho e já tá ótimo. A gente pode voltar a berinjela agora. Falei que ia voltar, então não tem problema se ficou um pouquinho de molho aqui, tá? Porque ela volta aqui pro fogo. Então tá tudo certo. Agora a gente incorpora bem o nosso alho aqui na berinjela. E eu experimentei uma, tá ótima de sal. Na verdade, falta um pouquinho, mas como o nosso molho vai shoyu, então ele vai chegar no sal que precisa. Toma cuidado aí na hora que você colocar sal por causa do shoyu. É melhor você experimentar no final e decidir se precisa pôr mais ou não, tá? Voltei a berinjela. Agora a gente vem com o nosso molho. E vamos pôr aqui e esperar juntar tudo e engrossar, ó. Agora parece que vai dar tudo errado. Você olha assim, fala assim, meu Deus, deu tudo errado, mas não dá. É só ir misturando. Nosso molho vai engrossando, vai incorporando em toda a berinjela. E olha a beleza que isso aqui fica, ó. Olha o brilho, o cheiro que tá em casa. Olha que lindo que fica. Não, sério, muito lindo, né? E aí nesse ponto, ó, que eu puxo aqui, ó, com a colher, e eu não vejo mais o molho. Só vê o fundo da panela, já tá na hora de eu desligar, porque o molho seca ainda mais, ó. Tá vendo? É pra ele incorporar a berinjela e não pra ele ficar sobrando na panela, tá vendo? Então, ó, ele não tá sobrando. Ele tá envolto em toda a berinjela. E aí, gente, vocês acreditam que tá pronto pra gente servir? Gente, e olha que limpeza que fica a nossa berinjela. Sério, até quem não gosta de berinjela vai gostar, porque fica muito gostoso, de verdade. Esse molho, hum, e eu gosto muito de servir com verdinho por cima. Eu tinha salsinha, cebolinha ia combinar mais, se você tiver em casa. Coentro combina muito, se você gostar. E gergelim torrado. Compre gergelim no mercado, torra na sua frigideira, só o gergelim. E que serve por cima, ó. Hum, ó, minha boca tá aguando, vou experimentar. Mas antes, eu quero saber, se você já deixou o joinha, já se inscreveu no canal. Toda semana tem receita nova aqui. Vamos ver como é que tá isso aí. Hummm... Não deixe de colocar o gergelim. Fica muito bom. Se você não tiver o gergelim, coloca um fiozinho de óleo de gergelim torrado por cima. Nossa, mas é muito bom, ó. Hummm... Faz aí na sua casa, depois você vem me agradecer aqui nos comentários, que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí